Nós tínhamos que encontrar uma história que pudesse sobreviver ao tempo de produção do filme. E teríamos que encontrar também personagens que não se desgastassem. Então a primeira coisa que nós fizemos foi eliminar tudo que já havia sido feito. Então estávamos procurando personagens inéditos. Aí casualmente surgiu o tema minhocas e a gente achou que minhocas era, primeiro, uma coisa que está embaixo da terra. Então existe uma mística do que acontece ali embaixo. Segundo, as crianças têm muita curiosidade e quando elas são pequenas elas adoram esses bichinhos que andam na terra. O tatuzinho bola, a minhoca e outros insetos que ficam ali, outros bichos que ficam ali. São de interesse da criança, porque são os primeiros elementos que ela toma contato ainda quando engatinha. Então isso estava, de alguma forma, associado ao interesse da criança. E terceiro, não havia sido feito nada de consistente de minhocas para o cinema e nem para a TV. Então era um excelente ponto de partida para a gente começar um projeto. Para decidir a história do longa, nós pegamos, montamos uma dinâmica, nós fomos num condomínio, onde tinham vários prédios. E nós projetamos para as crianças daquele condomínio o curta das minhocas, esse curta de 15 minutos. E depois de assistir esse curta, nós fizemos uma dinâmica com as crianças do condomínio. E dali já saíram os pontos principais do roteiro que a gente está assistindo agora nos cinemas, do minhocas. Então, por exemplo, saiu a questão do bullying dos amigos, saiu a questão do amiguinho mais novo, que é o mascote da turma, que no caso do filme é o Neco. Acabou aparecendo o Júnior, que é aquele menino que ele não consegue se enturmar, mas ele faz de tudo para conseguir se enturmar. Então, assim, alguns elementos foram surgindo ali. E aí, dentro desse contexto, nós começamos a estruturar a história e começamos a desenhar o que seria o roteiro final hoje. E isso foi muito positivo, porque os dramas não mudam, né? Os dramas da infância, eles são os mesmos desde que o homem vive na superfície da Terra. Então, isso garantiu que a história que a gente assistiu hoje no filme ainda seja uma história muito pertinente. E pela decisão de utilizar as minhocas como personagens do filme, até porque não havia sido nada feito ainda com minhocas, isso, de certa forma, deixou o projeto completamente inédito, mesmo durante esse longo tempo de produção.